Olá rapaziada Vem agora para aqui Vem saltar e dançar Vem te divertir que a festa vai começar O baile de carnaval pulo e dança sem parar Olha agora agarra bem que ela se pode safar Dança, dança sem parar Mexe, mexe, sei que é Dança, dança sem parar Mexe, mexe, bate o pé O baile de carnaval pulo e dança sem parar Dança, dança sem parar Mexe, mexe, sei que é Dança, dança sem parar Mexe, mexe, bate o pé